oi pessoal tudo bem? hoje vai ser de novo na united eu to gostando muito, eu pesquisei muito e eu já to sabendo de muitas coisas vocês não tem noção então gente, hoje vai ser desafiei o now united a falar memes em português do Gianluca foi uma inscrita que me recomendou esse vídeo e vocês me pediram, você me pediu e eu vou reagir e esse não é, esse vídeo não vai ser da série now united clips então esse vai ser o primeiro vídeo de reação, eu não sei o nome ainda que eu vou botar mas se vocês quiserem me ajudar no nono então vamos reagir logo né, porque eu já falei muito e aí gente linda do canal, como é que vocês estão? tudo bem? eu vou treinar agora no cursinho de inglês pra poder ver se tá bom, entendeu? que é hi beautiful people, I'm here with the now united a galera tá bem animada, vai gravar comigo tá vendo? muita animação enfim, eu to aqui e a Anny vai me ajudar a falar inglês gente, porque ela vai me ajudar as coisas da vida e hoje estamos no vídeo, a Anny que nós vamos ensinar esse vídeo pra ensinar quem será que o melhor é? olha, eu sei que ele tem um sotaque muito bom e a sensação foi eu né ai por acaso ta toda a mão na minha equipe ta toda a mão na equipe dele que eu achei mas foi aleatório, não foi? tava dividindo foi aleatório pelo menos isso não é cagada né ai pois é ela sabe o quão chifrudo eu sou pelo menos mesmo eu sou chifrudo gente parou os memes ali, a gente vai explicar você vai escolher uma pessoa da sua equipe eu vou escolher uma, vai de um e um, entendeu? eu vou começar com ele, porque ele é bom josh, right? you're not talking to the mic eu hope so you, I pick christian, I pick christian ai tem uma regra gente ela só pode explicar christen ai gabi só quem viveu sabe gente ele falou muito bem ai gabi só quem viveu sabe 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 gente meu Deus Tô chocado. Um falando melhor que o outro. Awww, que fofinha. Awww, tadinho. Ai, meu Deus. Ai, amei. Tô chocado. Ai, amei. Tô chocado. Ai, gente, eu tô torcendo pra Anny. Gás, força, energia. É isso aí, ó. União, união. Se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Awww, azul, azul. Awww, azul. Se me atacar, eu vou atacar. Awww, azul. Ai, caiu um melhor que o outro. Awww, brasileira, brasileira. Brasileira, brasileira. Se me atacar, eu vou atacar. É como, se você me ataca, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Chega, manteiga derrete. Awww, chega, manteiga derrete. É, eu amo. Chega, a manteiga derrete. Chega, a manteiga derrete. Chega, a manteiga derrete. Ai, que fofinha. Ai, eu amo ela. Eu acho que ela é melhor porque o E dela é mais fechadinho, né? Derrete, foi ali derrete, mas... O que você achou? Próximo meme que eu tô nervoso? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A vontade de rir é grande, mas a de votar é maior. A de votar! A vontade de votar é sempre grande. Exatamente. Ah, não, ela não deu time. Não, gol não. Ah, não. E por outro vídeo, o que é? Arrasou. Eu achei que eu entendi tudo. Eu também entendi tudo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Bate! Tá, essa é eu que falo agora, né? Pay attention. Só sei falar isso, pay attention. É, como é que é a frase? E eu que não sei falar nada? É a memória, é a memória. É o Chico, tá pesando. Já não sei o que passar. Elas que lutem. Again. Elas que lutem. Elas que lutem. Ah, que bonitinho. Eita, eu tô falando com o microfone, hein? Então, eu tenho que falar pra lá. A produção tá desesperada. A produção tá desesperada. Ah, tá dando falta aleatório. Tá abundando a tua... Nossa! Pensa aí! Não, tudo bem. Eu aceito empatar. Eu aceito empatar. Tá bom, vai. Tô perdendo. Não sei que não. A Anny é muito eu. Meu querido, eu sou cantora. Maísa! Maísa, aí, carinha! Meu querido, eu sou cantora. Cara! Meu querido, eu sou cantora. Dex, Dex. Meu querido, eu sou cantora. Gente, eu tô amando. Mandem mais. Meu querido, eu sou cantora. Gente... Ela ainda levantou. Caetano, eu te amo. Caetano, é a melhor pessoa. Você é burro, cara. Que isso? Tá errado. Você é burro, cara. Que isso? Eles falaram errado. Viu? Não, calma. Tá errado. É a errada. É a errada. Eles ouviram errado. Eu mesmo não sei o meme, galera. Que maneiro. Você é burro, cara. Que loucura. Você é burro, cara. Eu quero o Guga. Quero o Guga. Você é burro, cara. Eu quero o Guga. Você é burro, cara. Gente... Vambora. Mãe, o forninho caiu. Eita, Giovana. Eita, Giovana. Eita, Giovana. A gente não pode falar? Eita, Giovana. Eita, Giovana. Eita, Giovana. O forninho caiu. Eita, Giovana. O forninho é caro. Ai, o forno tá caro mesmo. O forno tá caríssimo. O forno is expensive. O forno é caro. Eita, Giovana. O forno é caro. E aí, ela é muito fofa. Os dois foram muito bons. Foram muito bem. Foschi. Amada. Ah, isso é muito fácil produção. Ah, que linda. A atitude, a atitude é melhor aqui. Vamos lá. Ah, isso é muito bom. Credo, que delícia, eu uso muito. É tipo, credo, é tipo, Eww, é delícia. É tipo, eww, é delícia. É, é delícia. Credo, que delícia. Credo, que delícia. Credo, que delícia. Ah, delícia. O que delícia. Ah, ah. Esse é velho. Nossa, que sapão. É como, uou, Big Frog. É isso. Big Frog. Big Frog. Sapão. Nossa, que sapão. Nossa, que sapão. Nossa, que sapão. Nossa, que sapão. Gostou? Sim. O sapão dela foi melhor. O idiota foi. O sapão é como, sapão. O seu sapão é como, sapão. Diga sapão, sapão. Diga, você viu? Sapão. Pão. 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 Você é como, sapão. 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 Ele é como, pão. Sapão. 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 Sábado. Sexta. Ah, eu amo essa da Ludmilla. Eu amo. Já entendeu o final? Isso é muito bom. Eu tô passando mal. Um grande medo, cair de moto e se ralar. Um grande medo, cair de moto e se ralar. I think you're a Brazilian in your soul. Eu sou, então, brasileira. O que, 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 que? O grande, o grande meio, o... Tadinha. 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 Não, não. Você já sabe ela. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela não sabe o que é espanhol. Ela já sabe. Sim, ela tem em espanhol. É não à fã. Ela não pode ir. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Não se preocupe, vocês foram tão mal. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. E esse vídeo ficou muito grande. Não se preocupe, não se preocupe. Achei muito engraçado. Se tiver vídeo, se tiver vídeo, se alguém puder me ajudar, por favor, me ajuda. E o vídeo já tá muito grande, né? Então, gente, curte, por favor. Comenta, comenta aí e se inscreve no canal, por favor, que é muito importante. Se inscreve no canal. E é isso. Tchau. Tchau.